O que é o princípio da administração pública? Os princípios expressos, tá? Na próxima a gente vai falar sobre princípios implícitos, na qual a gente vai ter que dividir as videoaulas, porque são muitos princípios. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de deixar o seu like e vamos falar sobre princípios. Vamos lá. Por que aprender princípios, né? Bem simples. Os princípios, eles são norteadores, eles são diretrizes que a administração pública irá seguir. Então, além da administração pública ter que respeitar a lei, ela também tem que respeitar, tem que seguir aqueles princípios. Beleza? É o conceito de princípios que a gente já tem em mente, né? Os princípios, eles podem estar ou não explicitados em normas. Ou seja, a lei traz, ó, os princípios são estes. Ou a doutrina interpretando a lei comenta que existe ali um princípio, tá? Então ele pode estar explicitado, pode estar numa norma, ou a doutrina lê uma lei, lê um artigo, por exemplo, e entende que se trata de um princípio. Inclusive a gente vai falar em detalhes sobre isso, tá bom? Quando a gente fala em normas jurídicas, só pra gente se encontrar aqui, normas jurídicas, a gente tá falando de quê? A gente tá falando de regras, e a gente tá falando, né, regras traz aquilo que é proibido, aquilo que é obrigatório para a administração pública, né, são normas, e também princípios, que são diretrizes, que são norteadores que a administração pública irá seguir. Beleza. Os princípios podem ser expressos, ou explícitos, tá? Vou botar só expressos aqui, ou implícito. Aqui, em direito administrativo, a gente tem que ter em mente o seguinte, Os princípios expressos são aqueles que estão presentes no artigo 37 da Constituição Federal. No caput, né, da Constituição Federal. Esses são os princípios expressos, que também são chamados de explícitos. Eles estão explícitos, eles estão expressos no artigo 37 caput da Constituição Federal. Já os princípios implícitos, eles estão em outras normas. Então, a doutrina, outras normas, a doutrina separa, tá, esses dois princípios. Eu tenho os princípios expressos no artigo 37, que é o LIMP, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A gente vai falar sobre cada um deles agora. E também temos princípios implícitos, que são muitos, inclusive, vai ser o tema das nossas próximas videoaulas. Inclusive, pessoal, a respeito de princípios implícitos, eu quis trazer a maior quantidade de princípios implícitos, tá. A gente vai entrar em detalhe sobre princípios implícitos, porque princípios geralmente caem em prova. Então, a gente vai estudar hoje os princípios expressos, que estão no artigo 37, no caput da Constituição Federal. A gente vai ver em detalhes sobre cada um deles. E, falando ainda sobre princípios, agora que a gente vai falar sobre princípios expressos, né, a gente já sabe, princípios são diretrizes, eu trouxe um conceito aqui do nosso doutrinador Diógenes Gasparini. Ele traz o seguinte, ó, os princípios são proposições que alicerçam ou embasam um sistema e lhe garante validade. Então, leva esse conceito também, este conceito, né, Diógenes de Gasparini, que os princípios são proposições que alicerçam, que embasam um sistema e lhe garante validade, tá, pessoal? É importante demais a administração pública, né, seguir estes princípios que a gente vai ver agora, inclusive. E, novamente, eu, quando eu digo administração pública, eu me refiro a toda a administração pública. Isso é importante. Os três poderes da administração direta e da administração indireta, que a gente já aprendeu estes conceitos. Princípios expressos. Como eu mencionei, os princípios, né, expressos ou explícitos, tá, podem também ser explícitos. São princípios constitucionais, porque está na Constituição Federal, que regem a administração pública. Toda a administração pública, que inclui a administração direta e indireta, e inclui também a administração dos três poderes, como a gente já aprendeu. Eles estão expressos, né, no artigo 37 da Constituição Federal, no caput. Vamos fazer a leitura aqui para a gente identificar. Ó, o artigo 37 diz o seguinte, da Constituição Federal. A administração pública direta e indireta, show, a gente já aprendeu, direta, União, Estado-membro, Município e Distrito Federal. Indireta, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. De qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Ou seja, dos três poderes que a gente já aprendeu. O obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, esses limpe, né, que eu fiz um mnemônicozinho aqui, já existe mnemônico, claro, tem a ver com limpeza. O limpe tem a ver com limpeza na administração pública. Então, a administração pública tem que seguir o limpe. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Tá, pessoal? Esses princípios são importantes demais. O que mais cai é a eficiência. Por quê? Porque a eficiência, ela não veio no texto original da Constituição Federal de 1988. Ou seja, quando foi promulgada a Constituição Federal em 88, veio somente, né, esses, a legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. A eficiência entrou depois, por meio de uma emenda constitucional, número 19, em 1998. A gente vai falar sobre cada um desses princípios em detalhes, tá, o que significa cada um deles, porque é importante e a banca cobra. Só pegando um conceito aqui, ó, segundo Carvalho Filho, esses princípios expressos no artigo 37 da Constituição Federal, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o limpe, revelam as diretrizes fundamentais da administração. Então, pessoal, não esqueça, Carvalho Filho considera que é uma diretriz, é um princípio, né, mas por ser um princípio expresso no artigo 37, ele chama de diretriz fundamental, tá, são diretrizes fundamentais da administração pública. Vamos falar sobre cada uma delas, porque eu caio em prova, por incrível que pareça. Pessoal, só vou deixar aqui, só vou fazer um resuminho, porque como você pode baixar esse material, eu deixei preparado para você quando for baixar, tá bom? Então, vou fazer só um resumo mesmo para a gente pegar esse conceito. Legalidade, o princípio da legalidade diz o seguinte, que a administração pública, ela tem que agir conforme a lei, tá? Então, vou botar aqui, ó, agir conforme a lei. Pode vir também um latim, né, aqui a gente tem que aprender um pouquinho do latim também, porque cai em prova. Segundo um legem. Segundo a lei. Bem simples, né? E eu quero deixar claro aqui, né, porque a gente fala assim, ah, legalidade, beleza, tem que agir conforme a lei. Mas existe uma diferença da legalidade do particular da legalidade da administração pública. Eu deixei bonitinho o seu material. Aliás, inclusive, quem a gente quer o resumo, né, vai estar tudo completo, vai ter também bonitinho lá. Como que funciona aqui? A legalidade do particular é diferente da legalidade da administração pública? Como que funciona isso, Alexandre? Bem simples, volta pra mim aqui. A administração pública tem que agir conforme a lei. Sempre. Se não tem lei que não diz nada, a administração pública não pode agir. Diferente do particular. Vou dar um exemplo. O particular, a legalidade para o particular. Se a lei não diz nada, o particular pode fazer. Vamos dar um exemplo bem chulo, ó. Usar chapéu. Não existe no ordenamento jurídico uma lei que proíba usar chapéu. A gente sabe disso, né, pessoal? Claro. Se não existe uma lei que proíba, eu, particular, posso fazer. Você, particular, pode fazer. Então, se não existe uma lei que proíba, eu posso fazer. Não existe, eu posso fazer. Show. A administração pública é diferente. A administração pública só pode fazer o que está na lei. E só pode deixar de fazer o que está na lei. Então, ela tem que agir estritamente conforme a lei. Deixar de fazer ou fazer tem que ser tudo conforme a lei. Este é o princípio da legalidade para a administração pública. Tá? É diferente do particular. Porque se não tem nada escrito, o particular pode fazer. Já a administração pública, não. Ela só pode fazer se tiver escrito. e ela só pode deixar de fazer se tiver escrito. Um exemplo. Tá bom? Então, existe essa diferença de legalidade se tiver escrito, né, na lei, obviamente. Existe, então, pessoal, essa diferença de legalidade do particular da administração pública. Vamos continuar. Legalidade para o particular pode fazer tudo desde que a lei não proíba. legalidade da administração pública só pode fazer ou deixar de fazer se tiver definido, se tiver escrito na lei. Este é o princípio da legalidade. Existe também o princípio da impessoalidade. Novamente, eu vou reforçar que a gente está falando do artigo 37 porque isto cai em prova. Caput. Da Constituição Federal. Não esqueça. A banca geralmente pega segundo o artigo 37 da Constituição Federal são os princípios. Então, é importante a gente saber do que se trata. Não é bom a gente gravar artigo, mas neste caso é importante, tá? Artigo 37, o caput da Constituição Federal que traz o LIMP. Agora a gente vai falar sobre impessoalidade. Novamente, só fazer um resuminho aqui porque o material você pode baixar. Como que funciona? O que é o princípio da impessoalidade? Pessoal, o princípio da impessoalidade diz que o administrador, o administrador da coisa pública, um prefeito, um governador, um presidente, por exemplo, ou aquele que está administrando ali, o chefe, ele deve ser impessoal. Deve ser impessoal. O administrador, né? Ou seja, deve orientar-se por critérios objetivos, técnicos. Pois a finalidade tem que ser sempre o quê? O interesse público. finalidade, interesse. Não pode ser, não pode existir um interesse, um interesse particular, um interesse do administrador. O interesse tem que ser público. Por este motivo, há necessidade de licitação e concurso, necessidade de licitação e concurso. Ou seja, a necessidade de licitação, e eu escrevi errado aqui, a necessidade de licitação e concurso decorre do princípio da impessoalidade. Por quê? Porque se não houver licitação, na qual eu busque ali, eu quero comprar um bem, quero comprar computadores para a administração pública, tem que fazer uma licitação, buscar o melhor preço, buscar aquela empresa que vai, na disputa ali entre as empresas, escolher aquela empresa que vai suprir a minha necessidade, da melhor forma. Necessidade pública, inclusive. O concurso é a mesma coisa, eu estou buscando pessoas tecnicamente capazes de trabalhar na administração pública. Porque se não houvesse a licitação, eu poderia escolher qualquer empresa para comprar o meu computador, mas eu não estaria sendo impessoal, eu estaria sendo pessoal. Ou seja, eu ia escolher a empresa do meu irmão, do meu pai, de um amigo, o que não é certo. Eu tenho que ser impessoal, eu tenho que buscar o melhor preço, por exemplo. No concurso público é a mesma coisa. Se eu fosse escolher as pessoas que iriam trabalhar na administração pública, por exemplo, eu como administrador, eu estaria escolhendo meus amigos, estaria escolhendo minha família, estaria sendo pessoal. E tem que ser o quê? Impessoal, não posso dar margens para a pessoalidade, tem que ser impessoal, tem que escolher seguindo critérios objetivos. E no concurso público é a mesma coisa. Uma vedação que ocorre a respeito da impessoalidade é o seguinte, vedado a promoção pessoal. promoção pessoal. Volta para mim aqui. O que funciona isso? A promoção pessoal. Eu vou dar um exemplo que fica muito mais fácil. A gente vê muitos municípios, a prefeitura quando ela realiza, porque ela administra, ela realiza alguma obra, faz um hospital, uma escola, por exemplo, aparece lá na propaganda, na TV, que o município fez, que a prefeitura fez. até aí está correto, está publicando algo que ela fez. Beleza. O que não pode ocorrer é dizer que o prefeito fez. Por quê? Porque estaria, porque é vedada a promoção pessoal. Por isso. Porque ele está se promovendo pessoalmente. O prefeito fulano fez aquilo. Então, o prefeito, por exemplo, não pode fazer isso, porque ele estaria ferindo o princípio da impessoalidade. Ele tem que ser impessoal. Então, é vedada a promoção pessoal, é vedada, ele tem que fazer uma propaganda, ele pode fazer uma propaganda, entretanto, tem que dizer que a prefeitura que fez, e não o prefeito. Porque se ele falar que foi o prefeito, ele está fazendo uma promoção pessoal e isto é vedada, isto fere o princípio da impessoalidade. Volta para lá. Então, pessoal, decorre do princípio da impessoalidade a vedação à promoção pessoal. Vamos continuar, vamos falar agora sobre moralidade, e novamente estou reforçando, se trata do artigo 37, eu sei que eu sou chato, caput da Constituição Federal, mas é importante. Então, são o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Agora a gente vai falar sobre moralidade. Pessoal, eu digo que esse princípio é tudo de bom, ou seja, aqui, além de agir conforme a lei, princípio da legalidade, o administrador, ele tem que atuar com ética, ele tem que ter boa fé, tem que agir com moralidade, como o próprio princípio já diz, tem que ser honesto, tem que ser probo. Então, tudo isso tem a ver com o princípio da moralidade. Inclusive, o princípio da moralidade está ligado com a probidade administrativa. Inclusive, tem uma lei, que é a lei de improbidade administrativa. Vamos ver se trago essa lei para a gente trabalhar um pouquinho ela também, que às vezes é pedido em prova, em concursos. mas, tem em mente que o princípio da moralidade tem a ver com a probidade administrativa, ou seja, boa fé, ética, honestidade na administração pública. Eu gostaria de trazer o seguinte, muitas pessoas confundem o princípio da moralidade com legalidade, mas legalidade, vou botar aqui uma frase que é interessante, nem tudo que é legal é moral. Nem tudo que é legal é moral. Como assim, Alexandre? Volta para mim. Nem tudo que é legal é moral. De repente, pessoal, uma coisa é legal, está pautada em lei, entretanto, fere o princípio da moralidade. Vou dar um exemplo que fica muito mais fácil. auxílio paletó. Vamos, né, vamos ter aqui uma ideia de um deputado federal, de um deputado que receba o seu subsídio, né, o seu, a sua remuneração, que é boa, né, a remuneração deles é muito boa. Bom, este deputado tem direito, segundo a lei, a um auxílio paletó. Me diz uma coisa, é legal este auxílio? É. Por quê? Porque está pautado em lei, tem uma lei que diz que ele tem direito. Mas é moral? Não, né, pessoal? Poxa, ele ganha tão bem para que ele vai ter um auxílio. Seria moral se desse para uma pessoa que ganhasse um salário mínimo, por exemplo. Então, veja, nem tudo que é legal é moral. Então, vamos voltar para lá. Pessoal, este princípio da moralidade, ele pode ser exigido, está aqui pequenininho? pode ser exigido por meio de ação popular. Eu vou trazer algumas videoaulas explicando ação popular, ação civil pública, tudo isso para a gente pegar bacaninha esses conceitos, tá? Porque se eu for falar de ação popular agora, a aula vai ficar muito longa, tá? Então, por meio de ação popular. Então, marque aí, a gente vai falar sobre ação popular numa aula seguinte, a gente vai trazer algumas aulinhas sobre alguns temas, tá bom? Só para a gente ter uma noção, a ação popular, o objetivo da ação popular é justamente contra a imoralidade no serviço público, tá? Só para a gente reforçar este conceito. Pessoal, foi decorrente ao princípio da moralidade? Olha aqui, hein? O princípio da moralidade que o STF, tá? Eles pediam uma súmula vinculante, a súmula vinculante número 13, que trata do nepotismo. Como que funciona isso? Bem simples. Nepotismo, o que que é? Grosseiramente falando, é o administrador que chama para trabalhar com ele, tá? Quem? Mãe, pai, parente, todos os parentes, né? Companheiro, né? De repente é casado, tais o esposo, a esposa, e isto, e isto, é nepotismo, isto é proibido, não pode, tá? Não pode. Ou seja, nomeação de parente para exercer cargo público ou até função de confiança, tá? Inclusive, fala sobre nepotismo cruzado, eu vou explicar direitinho, vamos lá. Ó, a nomeação de conge, companheiro, parente, e aqui deixou claro, né? Parente linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. Gravem isso. Eu vou trazer um exemplo de como funciona esse grau de parentesco, né? Segundo o Código Civil, que é o Código Civil que trata disso. Beleza. Parente até terceiro grau e seu cônjuge, né? Porque cônjuge não é parente. A gente vai rever isso, inclusive, quando eu for falar sobre isso. Mas o cônjuge e parente até terceiro grau, linha reta, colateral, não importa, ou por afinidade. Inclusive, da autoridade nomeante, ou seja, o administrador que for nomear o seu cônjuge ou o seu parente, esse servidor investido, né? Pode ser também investido em um cargo de direção, chefia ou assessoramento, para exercício de cargo em comissão ou de confiança, ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, Estado, Estado Federal e dos municípios. Bom, vamos parar por aqui. O que que falou até aqui? É o seguinte, o administrador, a autoridade, né? A autoridade, ele não pode, um prefeito, por exemplo, ele não pode nomear para um cargo em comissão, que é um cargo de chefia, ou até uma função de confiança, o que? Parente ou cônjuge. Parente até terceiro grau ou cônjuge, tá? E aqui, esse, essa autoridade, eu dei o prefeito como exemplo, mas pode ser outro, porque comentou, ó, tanto da administração direta, quanto da indireta. Ou seja, toda a administração pública, isto aqui vale para toda a administração pública, seja qual for a autoridade, tá? Seja qual for, pode ser o presidente, pode ser o governador, pode ser o diretor do INSS, que é uma autarquia, tá? Então, é toda a administração pública. Beleza. Só que estava acontecendo o seguinte, pessoal, acontecendo o seguinte, volta pra mim, eu sou uma autoridade, né, eu sou um diretor, eu sou um prefeito, por exemplo. Eu sendo prefeito, eu chegava para o outro prefeito e falava assim, ó, eu vou nomear todos os seus parentes aqui na minha prefeitura, que não é parente meu, e você nomeia todos os meus parentes lá na sua prefeitura. Isso é o quê? Nepotismo cruzado. E o STF comentou sobre isso. Vamos voltar aqui. Ó, compreendido também o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal, viola a moralidade, inclusive. Ou seja, é proibido designações recíprocas, ou seja, eu como prefeito nomeio os familiares do prefeito lá de outra cidade, e o prefeito de outra cidade nomeia os meus familiares. O nome disso é designação recíproca, ou seja, nepotismo cruzado. Então, tanto o nepotismo quanto o nepotismo cruzado é vedado, não pode nomear parente, tá, grosseiramente falando. Pessoal, é o seguinte, existe uma exceção, tá, cargos políticos. Eu sei que é controverso, mas existe essa exceção. Vou botar aqui. Exceção, cargos políticos. A gente não falou sobre cargos ainda, né? A gente vai falar isso em agentes públicos, a gente vai ter uma aula só sobre agentes, e a gente vai falar sobre cargo político. Alexandre, o que é cargo político? Eu tenho um cargo efetivo que só entra pro concurso, né, grosseiramente falando. Tem um cargo em comissão que é os cargos de chefias, né, inclusive, é até vedado, como diz o nepotismo, é vedado, uma autoridade nomear, né, os familiares para estes cargos de chefias, né, que é o cargo em comissão. E existe o cargo político. O cargo político é bem simples, pessoal. São os ministros e secretários, né, os ministros de Estado, ministro, né, da educação, né, a nível federal, e os secretários estaduais e secretários municipais, tá, são, a gente diz que esses cargos são o cargo político. É muito parecido com o cargo em comissão, porque você pode nomear quem você quiser, o prefeito, por exemplo, ele pode nomear quem ele quiser, o cargo em comissão é a mesma coisa, a diferença é que um se trata de cargo político, são os secretários, e o outro se trata de cargo em comissão, que seriam diretores dentro das secretarias, beleza? Então, o cargo político é exceção, tá, mas tem que deixar claro que essa nomeação usou o caráter técnico, volta pra mim aqui, vou dar um exemplo, eu sou prefeito de uma cidade, vamos supor que o meu irmão é um médico renomado, e eu chamei ele para ser secretário de saúde, secretário de saúde é um cargo político? É, claro que é, todo cargo de secretário é político, né, beleza, mas Alexandre, não é nepotismo? Segundo o STF, não, e olha, eu usei qual o critério? Meu irmão, ele é muito renomado, por exemplo, na medicina, então, é um critério técnico, neste caso, não seria nepotismo, seria nepotismo se, meu irmão, fosse qualquer outra coisa e eu escolhesse apenas, deixasse claro, ficasse evidente que eu escolhi apenas porque ele é meu irmão, aí, neste caso, mesmo sendo um cargo político, não vale, né, tá em desacordo com a súmula vinculante, tá, então, a exceção é um cargo político, só que tem que ser, deixar claro, que usou critérios técnicos, tá, nos outros casos, não pode, ponto final, ou seja, em outros cargos, em comissão, por exemplo, não pode ser, não pode nomear parente, parente nem cônjuge, volta pra lá. Essa súmula número 13 cai muito, por isso que eu quis trabalhar ela bacaninha aqui com vocês, vamos para o próximo, a gente vai falar agora sobre publicidade, ou seja, bem simples aqui, a atuação da administração pública deve ser pública, deve ser transparente, tá, então, a atuação transparente, transparente, ou seja, vamos dar um exemplo aqui, vamos, vamos sim, o governador, né, com sua administração pública toda, deixando claro onde, o que ele comprou, por quanto ele comprou, quanto ele gastou, então, isso é atuação, né, transparente, bem simples, né, e principalmente, aqueles, né, tem que ser transparente, e para reforçar, principalmente, aqueles que tem efeito externo, uma licitação, por exemplo, tem que ser transparente, como que está sendo feito, ou aqueles que onerem os corpos públicos, para reforçar ainda, tá, por este motivo, né, inclusive, é uma tendência a acontecer, é o seguinte, o município divulgar, a remuneração, né, do, seus servidores, pode, pode, tem que ser transparente, só que não pode, existe, é, é bom deixar claro, pessoal, que este princípio da publicidade, ele não é absoluto, nós temos exceções, a publicidade, e aqui eu trouxe, ó, a intimidade, pode, né, deixar o nome do servidor, para todo mundo ver lá no site, né, transparência, junto com a remuneração que ele ganha, pode, pode, mas é justo deixar, com quem ele é casado, o nome dos filhos, onde ele mora, o CPF dele, não, isso é íntimo, isso é intimidade, não pode, é vida privada, então, tem limite, a publicidade tem limite, então primeiro, o limite, né, a exceção da publicidade, é a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, né, inclusive, isso dá direito à indenização, pelo código civil, outra exceção, da publicidade, são as informações inerentes, né, ao interesse particular, ou coletivo, quando imprescindíveis, para a segurança, da sociedade, ou do estado, quer um exemplo? Vamos lá, vamos supor com flanelinha, por exemplo, ilegal, e tem uma operação, né, da guarda municipal, de um município, para combater esses flanelinhas, e vai marcar amanhã, precisa publicar? Claro que não, porque se publicar, eles vão saber, a operação vai ser um fracasso, então, tem coisas relacionadas à segurança, da sociedade, do estado, que não devem ser públicas, tá, esta é outra exceção, a intimidade e a segurança, do estado e da sociedade. Beleza, e o outro também, né, que é uma exceção da publicidade, são os profissionais de imprensa, que podem resguardar o sigilo da fonte, às vezes, o jornal publica uma informação, e por lei, ele é protegido, ele pode resguardar o sigilo da fonte, só para a gente ter uma noção, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas tem que deixar claro, são os profissionais de imprensa. E, só para reforçar, que o STF diz o seguinte, a divulgação de salário de servidor, é legítima, e não fere a intimidade e privacidade, o que não poderia, obviamente, é divulgar, o que? A intimidade do servidor, se é casado, solteiro, porque isso não é interessante, tá, não é interessante. Então, novamente, o princípio da publicidade, diz que a administração pública, tem que ser o mais transparente possível, sempre. E, ó, detalhe, pessoal, negar publicidade, é um ato de improbidade administrativa, tá, improbidade. E, novamente, para reforçar isso aqui, a publicidade, ela é requisito de eficácia e moralidade, no seu material está escrito bonitinho, porque um administrador que torna pública toda a atuação da administração pública, respeitando, é claro, a intimidade, a segurança, esse administrador, ele é o quê? Ele está agindo conforme o princípio da publicidade, mas também conforme a moralidade. O princípio da publicidade está ligado aí também com o princípio, né, requisito de eficácia e moralidade. E, por último, para a gente fechar a nossa videoaula, eficiência, tá, eficiência. Isso aqui é bem simples, né, este princípio impõe o quê? Impõe que a administração pública tem que agir com perfeição, tem que agir com economicidade, tem que ser econômico, não pode desperdiçar, né, tem que agir com rendimento, rendimento funcional. Tem a ver com o princípio da eficiência. Lembrando que o princípio da eficiência, ela veio por meio de uma emenda, a emenda constitucional número 19. Essa emenda constitucional acrescentou mais um princípio no artigo 37, no caput, da Constituição Federal, então ela não veio no bojo original, ela não veio no texto original, né, da Constituição, de 88. Ela entrou depois, por meio de uma emenda, que é a emenda número 19, emenda constitucional número 19, de 98. E, por incrível que pareça, ainda, a banca ainda cobra a eficiência. Faz muito tempo que ela entrou, obviamente, mas a banca insiste, né, em botar, excluir a eficiência, né, e aí estaria a questão errada. A eficiência, pessoal, ela veio substituindo, né, antes a ideia era uma administração burocrática. E trocou-se. Agora começou a ser uma administração gerencial. Por quê? Porque é uma administração que busca a perfeição, que busca a economicidade, que busca o rendimento funcional. Mas o Alexandre não é assim que funciona. Mas a ideia é essa. Então, antes eu tinha uma administração burocrática, e hoje eu tenho uma administração gerencial, tá? Essa é a ideia da eficiência. Só para a gente acrescentar mais informações aqui. E o outro detalhe é que, óbvio que a eficiência, ela não é absoluta, tá? O administrador, ele deve respeitar os outros princípios, tá? Vai que não é absoluta. Eu vou te explicar. Volta para mim. Qual a ideia disso aqui? Ah, a eficiência não é absoluta, Alexandre. É o seguinte, a licitação, o processo licitatório, é demorado. Então, vamos supor que o administrador, de boa fé, de boa fé, pensou o seguinte, cara, eu vou ser eficiente. Eu vou agilizar isso aqui. Eu não vou fazer licitação, porque eu sei qual é a empresa que vende mais barato. Vou comprar o bem mais barato e vou estar sendo eficiente por isso, que vai ser mais rápido. Não pode, tá? Ou seja, ele vai ser mais eficiente? Vai. Por quê? Porque ele vai adquirir o bem mais rápido. Entretanto, ele está ferindo o princípio da legalidade, que diz que a administração pública só pode adquirir um bem mediante licitação. Então, ele feriu o princípio da legalidade para ser eficiente. Não, não pode fazer isso. Então, por mais que seja demorado, por mais que ele não seja tão eficiente, ele tem que respeitar todos os outros princípios. Ele não pode ferir um princípio em prol da eficiência. Então, a eficiência vem como um plus, vem como um somar. Respeite-se todos os princípios e conclui com a eficiência. Vamos voltar para lá. Só confirmando, pessoal. Não é absoluto. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Muito obrigado pelo carinho de todos. No seu material, eu botei mais informações. Não esqueça também de adquirir o nosso resumo. Está muito bacana. Dá uma olhadinha lá. Segue a gente também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Obrigado pelo carinho de todos. Eu vejo vocês, então, nas nossas próximas aulas. A gente vai falar sobre questões. A gente vai fazer muitas questões, porque há muitas questões sobre este tema, sobre princípios. É um tema que sempre cai em prova, principalmente os princípios expressos, que estão no artigo 37, no capítulo da Constituição Federal. E logo em seguida, a gente vai ver todos os princípios implícitos. Beleza? Nos princípios implícitos, eu vou dividir a aula, para ela não ficar muito longa, porque são muitos e muitos princípios. Então, vejo vocês, então, nas nossas aulas de questões. Até lá. Tchau, tchau.